O que todo mundo esqueceu que o Island falou Na atualização onde trouxe a funcionalidade de você conseguir montar em um animal O Island fez um post no Discord deles lá falando sobre a atualização Aí você me pergunta, e o que que isso tem de útil? O que que isso vai mudar? Ó, aqui falam sobre a atualização que poderia vir a vir E todo mundo se esqueceu dessa parte aqui que eles falaram Eu não tô falando que isso vai vir na próxima atualização E sim que vai vir em alguma atualização, hein? Eles podem estar fazendo uma única atualização pra isso Já que é uma mecânica muito grande Então vamos tá lendo aqui, ó, o que que eles falaram, né? Vocês são curiosos aí Como prova tem até o vídeo aqui onde eu falei isso aqui também, tá? Então vou deixar aqui na descrição pra depois que você assistir esse vídeo Você ir lá conferir Então vamos tá lendo aqui, é, da parte que a gente, da parte que a gente importa, né? Ó, vou tá lendo nessa parte aqui Preste muita atenção A montagem de animais não oferece nenhuma vantagem no momento Mas temos uma lista de ideias nas quais Agora eu vou falar a lista do que eles estavam querendo fazer, não é? Pelas próximas atualizações Cada animal tem uma habilidade especial que pode ser usada enquanto está montando É a primeira coisa Vou dar um exemplo bem simples aqui, rápido Digamos que tenha uma vaca Você vai spawnar uma vaca pela primeira vez Ela vai ter uma porcentagem de chance de ter speed Que é velocidade Ela pode ter velocidade mais alta ou mais baixa Dessa forma, fazendo com que os animais tenham velocidades diferentes E raridades diferentes Animais podem ser subidos de níveis para aumentar sua eficácia Pode ser uma dessas duas opções Quando você spawnar o animal, ele tem alguma chance de ter tal velocidade Tal eficiência em alguma coisa E depois você consegue dar mais updates nele para melhorar ainda mais Ou também pode ser que o animal venha no modo padrão e você vá dando updates Eles já fizeram esse negócio de eficiência junto com os totens Então eles já sabem o que fazer Então isso indica que eles podem estar trabalhando isso para os animais Introduzir fora da fazenda animais Que se especializam em áreas como combate e movimento Isso aqui é tipo para o animal aprender a lutar, batalhar Ou ele andar mais rápido Aí a pessoa pode escolher Isso ó, tá pegando aí ó Parecido com os totens Tem lá para upar eficiência e tal, tal Então, bem parecido hein Tudo indica que eles já podem ter isso aqui nos animais Só que eles ainda não adicionaram no jogo Os animais podem ajudá-lo em quase todas as partes do jogo Agricultura, mineração, combate e etc Isso aqui já é possível né A gente consegue batalhar, fazer tudo com os animais Em vez de fazer com que todos esperassem algumas semanas Para que todas as partes da montagem de animais fossem concluídas Decidimos liberar o recurso antecipadamente Isso aqui indica o que? Eles iriam sim já trazer isso ali em algumas semanas E já tá disponibilizando pra gente Mas alguma coisa pode ter dado errado Então, eles podem ter reutilizado o programa que eles usaram Eles podem ter reutilizado a programação que eles usaram Que eles estavam usando para tá mexendo com esses animais E fazendo esses updates dos totens Lá fazendo esses updates Eles conseguiram resolver o problema E já podem ter colocado nos animais E já tá preparando pra uma próxima atualização Isso aqui é só uma ideia Que eu tenho mais ou menos Sobre o motivo deles não terem lançado ainda isso aqui E eles podem estar lançando a qualquer momento Claro que boa parte desse vídeo se baseia em teorias minhas Mas pode estar acontecendo E o que eu vou fazer aqui pra vocês Pra te ajudar Eu vou colocar uma playlist aqui Onde tem tudo sobre a próxima atualização que vai sair Que é a atualização da água Então vai lá conferir Porque tá muito da hora A playlist lá Onde mostra quase tudo que vai vir nessa atualização Que já foi descoberto Te vejo nessa playlist Eu no próximo vídeo E fui!